Silencio! 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 Algo? Telegram! Anoche hablé con mi esposa y... ¿Cómo se dice? She says... Dice hola a España y... y... vosotros españoles sois diamantes. ¿Me entiendes? ¿Ok? Es muy importante. E a sua irmã e sua irmã, quando ela era uma garota pequena, foi à escola com a Cristina, com o Senhor dos Reis. Então, eu acho que minha irmã, minha irmã, conhece a Cristina, minha irmã é uma distribuidora direta, em meu grupo, mas Cristina não estava na sua lista, então eu estou muito fracos, então eu estou empadado, porque isto poderia ter sido meu grupo, mas não é, mas não é. Agora, eu quero entender isso antes de começar a ensinar, quero que entendesse uma coisa, que você está em um negócio correto, em um momento correto, em España, às vezes não se sente assim, às vezes parece que o negócio é equivocado, em um momento equivocado, em España, mas assim é em América também. Quando eu entrou no negócio em América, eu tinha 32 anos, todo mundo tinha ouvido de Amway, todo mundo disse, eu conheço Amway, todo mundo disse, eu conheço Amway, todo mundo disse, eu conheço Amway, todo mundo disse, eu não vou funcionar, há 260 milhões de pessoas em América, há 260 milhões de pessoas em América, e parece que todo mundo tinha ouvido de Amway, e parece que todo mundo tinha ouvido de Amway, mas você precisa de seis, seis, com um sonho, é tudo, já está, não mais, seis, com um sonho, entende? Agora, escuta, 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 quando eu vi o negócio, e eu não contei isso ontem, e ontem não contei, e eu voltou para casa e me chamou a minha esposa, eu chamei a minha mulher, e ela me enxergou por não dizer isso ontem, e ela se enxergou por não dizer isso ontem, então eu disse que eu ia contar hoje, então eu disse que eu ia contar hoje, quando vimos o negócio, eu estava preparado para ir para a posição no Congresso Unido dos Estados Unidos, eu estava preparando-me para correr para uma posição na política, eu tinha meu equipo, e nós estávamos listos para começar, porque eu creio na liberdade, eu creio na liberdade, eu creio na liberdade, eu creio na espírito da liberdade, eu creio na espírito da liberdade, então eu ia procurar um posto na política, e então entrou a possibilidade de Amway, então eu voei para Washington, D.C. meu pai tem uma posição muito importante em Washington, e ele trabalha para um senador muito poderoso Unido dos Estados Unidos, e ele trabalha para um senador de muita influência, e eu fui para o meu pai, e ele perguntou uma pergunta, então eu fui para o meu pai, e ele perguntou uma coisa, should eu ir para o Congresso? ele perguntou, deveria buscar uma posição no Congresso, ou deveria entrar em Amway? ele disse, e ele disse, espere um momentinho, e entramos na oficina do senador, e meu pai disse, e ele perguntou, e meu pai me disse, perguntou a ele, eu perguntou, should eu ir para o Congresso? e ele perguntou, eu perguntou, deveria buscar um posto no Congresso, ou deveria entrar em Amway? agora, seus amigos talvez te teriam dito, busca uma posição no Congresso, eles teriam se divertido em Amway, poderia me ter dito, a ver se é reúdo de Amway, mas dois dos dos mais poderosos em Amway me disseram isso, mas dois dos mais poderosos em Amway me disseram o seguinte, construí o seu negócio de Amway primeiro, para que o que faça depois, ninguém te pode nunca cairá, ninguém te pode nunca controlar, e eu nunca me esqueceria disso, e eu nunca me esqueceria disso, quando eu era Esmeralda, quando eu era Esmeralda, eu recebi uma chamada de meu pai, ele me perguntou se eu queria ir para o Amway's boat, eu disse, você quer dizer, o yacht? ele disse, um boat, um barco, ele disse, eu fui convidado para ir para o yacht, você quer ir comigo? me disseram, me han invitado a subir a este bote, tu queres venir comigo? eles não permitem que subam Esmeraldas ao yacht, eu disse, eu vou, e eu digo, pois sim, eu vou, assim que nos atacamos ao yacht, e foi meu pai, era meu pai, e o senador Thurman, o senador Thurman, e o Dick DeVos, e havia Dick DeVos ali, e quando saímos ao yacht, e quando saímos ao yacht, há 8 das pessoas mais poderosas no Estados Unidos da América, havia ali 8 das pessoas mais poderosas na América, pessoas como Bob Dole, que foi presidência, como o Bob Dole que corrió para a presidência, e em um momento, e em um momento, pois estábamos em um círculo, e um dos homens me perguntou uma pergunta, e um dos homens me perguntou, ele disse, o que você faz para um trabalho? e ele me perguntou, a que te dedicas? ele disse, eu não tenho um trabalho, e ele disse, pois não tenho trabalho, e ele disse, o que você faz? então, mas que faz? e eu estou estando no meio do 26 milhões de dólares AMO Yacht, estou de pé em meio de um yate de 26 milhões de dólares, e eu disse, eu sou um distribuidor de AMO Yacht, e eu disse, pois sou um distribuidor de AMO Yacht, e todos eles, 8 das pessoas mais poderosas no mundo, 8 das pessoas mais poderosas no mundo, me olhou e me olhou, e disse, isso é um grande negócio, e disseram, esse é um grande negócio, escúchame, 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 quando te perguntas, se você está fazendo o correto, e as pessoas que não sabem nada disso, dizem que não estão fazendo o correto, eu te digo uma coisa, os homens mais poderosos do mundo, sabem do que estás parte, acredite no que estás fazendo, creem no que estás fazendo, e eles te dirão o seguinte, build your AMO Yacht business first, construí tu negocio de AMO Yacht primeiro, so that whatever you do next, para que lo que hagas después, no one will ever own you, nadie jamás te pueda controlar, it's very important, é muito importante, ok, bueno, this is what we're gonna do, vamos, isso é o que vamos a fazer, we're gonna teach, vamos ensinar, when I got into business, quando entré in the office, I used to go to these meetings, eu ia a estas reuniones, I didn't like these meetings, a mí no me gustava, tengo muy frustrado, see, I would sit in the back, yo me sentaba allí atrás, I wanted to sit here, yo quería sentarme aquí delante, but I wasn't a diamond, pero no era diamante, so I'd sit over there, así que me sentaba así, with much frustration, con mucha frustración, everyone says no, todo el mundo me dice no, will this really work, será funcional de verdad, and then I realized something simple, y luego me di cuenta de algo sencillo, to go diamond, para llegar a diamante, is practice, is practice, is una cuestión de practica, watch this example, mira este ejemplo, in your whole life, en toda tu vida, in your whole life, en toda tu vida, if you've ever taken a musical instrument lesson, si alguna vez has empezado a estudiar, un instrumento musical, one lesson, una lección, or more, stand up, pontele pie, stand up, if you've ever taken a musical instrument, si alguna vez has empezado, con solo una lección de música, I want you to watch something, stay standing, mantérez de pie, if I took the instrument, si yo tomara el instrumento, that you took the lesson in, en que tu empezaste a estudiar, and I put it on stay, y lo pusiera aquí en el escenario, stay standing, if you could impress the audience, mantente de pie, si podías impresionar al público, con ese instrumento, wait a minute, bueno, espera, 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 un momento, un momento, we know one thing, sabemos una cosa, if you sat down, don't feel bad, some of these people aren't telling the truth, some of these people aren't telling the truth, I'm kidding, estoy bromeando, it's a joke, una broma, thank you, but what separates the masses of people, that stood up in the beginning, que es lo que separa, la masa de gente, que se puse, se puse de pie primero, from the few that stood at the end, con los pocos, que mantuvieron de pie después, practice, practica, it's just practice, era practicar, when everyone wanted to go play, cuando todo el mundo, que quería salir a jugar, they stayed home and practiced, ellos se quedaron en casa practicando, when people wanted to watch TV, cuando la gente quería mirar la televisión, they stayed home and practiced, ellos estaban con su instrumento practicando, when people said it's too hard, cuando la gente le diría, es demasiado difícil, and they quit, y lo dejaron, these people stayed home and practiced, estas personas se quedaron practicando, well, what separates the masses of people that stand up, que es lo que separa las masas de personas que se ponen de pie, when I say who's going diamond, cuando yo pregunto, ¿quién va a diamante? from the few that stay standing at the end, de los pocos que se mantienen de pie al final, practice, es practica, it's just practice, no te practica, there's no magic in going diamond, no hay magia en llegar a diamante, there's work in going diamond, hay trabajo en llegar a diamante, don't wait for the magic, no esperes la magia, it doesn't happen, no ocurre, make the work, pon el trabajo, and here's what I will encourage you to practice, y aquí es lo que yo, te invito a practicar, because I believe, porque yo creo, that going diamond, que llegar a diamante, is practicing three skills, es practicar tres capacidades, tres habilidades, contacting, contactar, inviting, invitar, and overcoming objections, y superar las objeciones, contacting, contactar, inviting, invitar, and overcoming objections, y superar objeciones, it takes practice, requiere práctica, you just don't wake up and you're good at it, no es una cuestión de despertarte un día y ser bueno, you wake up and you're really bad at it, te despiertas y la verdad eres malo en estas cuestiones, it's like, como se dice chopsticks en español, palillos de, no no, chopsticks, chopsticks, lo que comen los cinos, lo que comen los cinos, lo que comen los cinos, ah, ok, it's like chopsticks in Spanish, es como una, 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 una canción, que se toca entre los clientes, cuando empiezan a tocar el piano, you're not afraid to contact people, no tienes miedo de contactar a personas, you feel afraid to contact people, sientes miedo, it feels scary to call people, tienes miedo de llamar a la gente, but you're not afraid to call people, pero no tienes miedo de llamar a personas, let me tell you what you're afraid of, déjame decirte, ¿de qué tienes miedo? you don't know how to answer their questions, no sabes contestar sus preguntas, so learn the answers to the questions first, así que aprende las respuestas a las preguntas primero, people ask two questions, la gente hace dos preguntas, what is it? ¿qué es? what is it? ¿qué es? or this one, o a fin de esta pregunta, is it amway? it's amway, those are the only two questions, son las dos únicas preguntas, so learn the answers, así que aprende las respuestas, is it amway? is it amway? absolutely, por supuesto que sí, what do you know about it? ¿qué sabes de ello? the answer is this, la respuesta es esta, absolutely, totalmente, what do you know about it? ¿qué sabes de ello? and then they'll say this, entonces te preguntarán, I don't want to do that, no quiero hacer eso, and then you say this, entonces tú dices esto, do what? ¿hacer qué? do that, hacer eso, do what? ¿hacer qué? amway, amway, what do you know about it? ¿qué sabes de amway? well, I don't want to sell things to my friends, no, no, no quiero vender cosas a mis amigos, me neither, yo tampoco, obviously you're familiar with phase one of the business, obviamente, tú estás familiarizado con la fase uno del negocio, I'm involved in phase three of the business, estoy involucrado en la fase número tres, I'll tell you what I'll do, bueno, te digo lo que vamos a hacer, we'll set up a time and I'll show you phase three, vamos a poner de acuerdo, y te enseño lo que es la fase número tres, if you like it, I'll leave you some information, if you like it, te dejo alguna información, if not, don't worry about it, y si no, no te olvido, that's the answer, eso es la respuesta, no more, no más, no less, no menos, is it amway? is it amway? absolutely, por supuesto que sí, what do you know about it? ¿qué sabes de ello? because I want them to tell me what they don't know, porque yo quiero que ellos me digan lo que no saben, because they think they know, porque creen que saben, but we know something different, pero nosotros sabemos algo diferente, the other question, la otra pregunta, what is it? ¿qué es? it's part of an outfit called Cost and Associates, you ever heard of it? es parte de una empresa que se llama Cost and Associates, ¿lo conoces? well, no, can you tell me a little bit about it? pues no, ¿me puedes contar algo? absolutely, por supuesto, as a matter of fact, I can give you all the details when we get together, de hecho, pues puedo darte todos los detalles cuando nos veamos, what's best, Wednesday or Thursday? ¿qué te viene mejor, miércoles o jueves? no, I mean, what do you do exactly? no, me refiero, ¿qué es lo que haces? I'm a own distributing company, yo tengo mi propia empresa de distribución, well, what do you distribute? ¿qué es lo que distribuyes? shampoo, toothpaste, things like that, shampoo, vasos de dientes, cosas así, well, I'd like to know something else, pero me gustaría saber algo más, I don't have time to talk right now, ahora mismo no tengo tiempo para hablar más, but I have some time Wednesday or Thursday, pero tengo tiempo miércoles o jueves, what's best for you? ¿qué te viene mejor? okay, now listen to me, ahora escúcheme, if you want to go diamond, si quieres llegar adelante, learn the answers, aprende las respuestas, forget the questions, olvídete de las preguntas, I'll explain the questions, yo te explico las respuestas, what is it? ¿qué es? it's part of an outfit called Costing Associates, you ever heard of it? es parte de una empresa que se llama Costing Associates, ¿has oído algo de ello? no, can you tell me a little bit about it? no, ¿me puedes contar algo? absolutely, por supuesto, matter of fact, I'll give you all the details when we get together, de hecho, pues te doy toda la información cuando nos veamos, what's best, Wednesday or Thursday? este viene mejor, miércoles o jueves? no, I mean, what do you do exactly? no, ¿pero qué haces? oh, elmone distributing company, tengo mi propia empresa de distribución, what do you distribute? ¿qué es lo que distribuyes? toothpaste, shampoo, vitamins, things like that, pasta de dientes, shampoo, vitaminas, cosas así, listen, I've got some time available Wednesday or Thursday, what's best? pero tengo algo de tiempo el miércoles o jueves, ¿qué tiene que ir mejor? is it Amway? is it Amway? sure is, what do you know about it? pues por supuesto que sí, ¿qué sabes de ello? oh, I don't think I'd be interested in that, nah, me parece que no me interesaría nada así, interested in what? ¿interesado en qué? do an Amway, I said Amway, what do you know about it? ¿qué sabes de eso? I don't want to sell things to my friends, no quiero vender cosas a mis amigos, me neither, yo tampoco, obviously you're familiar with phase one of the business, obviamente conoces la fase uno del negocio, I'm involved in phase three, yo estoy involucrado en la fase tres, it's a whole different business, it's a whole different negocio, I'll tell you what, te digo una cosa, I've got some time available Wednesday or Thursday, tengo tiempo miércoles, jueves, and I'll show you phase three, y te enseño lo que es la fase tres, if you like it, si te gusta, I'll leave you some information, te dejo alguna información, if not, don't worry about it, y si no, olvídelo, but at least you'll know what phase three is, pero por lo menos sabrás, qué es fase número tres, and here's how I practiced that, así como yo he practicado esto, I took a cassette tape, tomé un cassette, and I taped the question, y grabé las preguntas, what is it? qué es? it's part of an outfit called Costin Associates, you ever heard of it? es parte de una empresa que se llama Costin Associates, ¿alguien me ha oído de eso? y yo conducía, no, can you tell me a little bit about it? no, ¿puede contarme algo? absolutely, por supuesto, matter of fact, I'll give you all the details when we get together, what's best Wednesday or Thursday? de hecho, te veo todas las respuestas cuando nos veamos, ¿qué te venís mejor? miércoles o jueves? what do you do exactly? ¿qué es lo que haces realmente? it was all on the tape, todo estaba en el cassette, the questions, las preguntas, with a pause, con una pausa, so that I can answer, para que yo pudiera contestar, I would be laying in bed at night, estaba acostado en la cama de noche, sound asleep, dormido profundamente, and my wife would shake me, y mi mujer me despertaba, and she would say, what is it? y me preguntaba, ¿qué es? and I'd say, it's part of an outfit called Costes and Associates, ¿es partir de una empresa que se llama Costes y Sociales? practice, ¡practica! it just takes practice, pero no esto requiere práctica, I would walk down the hallway, me paseaba por el pasillo, by my wife, al lado de mi mujer, and she would do this, y ella había esto, can you tell me a little bit about it? ¿me puede decir algo? and I'd say, absolutely, por supuesto que sí, matter of fact, I'll give you all the details when we get together, de hecho, te veo todas las respuestas cuando nos veamos, when everyone wanted to go outside and play, cuando todo el mundo quería salir a jugar, when everyone wanted to go to a football game, cuando todo el mundo quería ir a un partido de fútbol, when everyone wanted to watch TV, cuando todo el mundo quería ver la televisión, cuando todo el mundo quería dejarlo, I was going to practice, yo iba a practicar, yo iba a practicar, I wanted to go diamond, yo quería ser diamante, I wanted to be a diamond, yo quería ser diamante, I wanted to sit there, yo quería sentarme allí. So practice, así que practica, Aqui é como chamas a sua família Agora que você sabe a resposta Eu te ensino como chamo a minha família e amigos Fred, esse é Bo Olá, Fred, esse é Bo Olha, eu estou em um grande急o E eu não tenho tempo para falar agora mesmo O que você faz no dia de noite às 8 horas Preciso ver a televisão O que você faz no dia de noite às 8 horas Além de ver a televisão E parece que podemos ganhar dinheiro juntos Eu não digo que tenho um grande negócio Esos eram meus amigos Era minha família E me conhecia Eu não digo que tenho algo em que você seria bom Eu tenho algo em que você seria bom Eu digo isso Digo isso Olá, Bob Fred, esse é Bo Digo, Olá, Fred, eu sou Bo O que você faz no dia de noite às 8 horas Além de ver a televisão? O que você faz no dia de noite às 8 horas Além de ver a televisão? Bem, nada, por que? Pois nada, por que? Escute, eu tenho um projeto de negócio que estou fazendo Eu tenho um projeto de negócio que estou fazendo E parece que podemos ganhar dinheiro juntos Eu vou passar por sua casa Vou te mostrar alguns números Enseñarte alguns pifras Se quiser mais informação, eu deixo E se quiser mais informação, eu deixo Se quiser mais informação, eu deixo Se quiser, não se preocupe E se não, pois, ouvi-lo E então ele diz isso Então ele me diz isso O que é? O que é? Oh, é parte de uma empresa que se chama Costas & Associates Você nunca ouvi-lo? É parte de uma empresa que se chama Costas & Associates O que você conhece? Não, pode me dizer um pouco sobre isso Mas, não, pode me contar algo? Absolutamente Por que, de fato, eu posso te dar toda a informação quando nos veamos De fato, eu posso te dar toda a informação quando nos veamos Que te venha melhor, mérgoles ou jueves? Então, o que você faz exatamente? Eu tenho minha própria empresa de distribuição Ou ele pode dizer isso Ou pode que te pergunte Você é Amway? É Amway? Absolutamente Por que você sabe disso? Pois, que sabe disso? Não acho que me interesse Interesse em que? Do an Amway Hacer Amway Que sabe disso? Bo Eu não quero vender coisas a meus amigos Eu não quero vender coisas a meus amigos Eu não quero vender coisas a meus amigos Entendem? É só isso É tudo 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 É simples É simples É assim como chamo a minha família e amigos Não há diferença Não há diferença Tudo É tudo Aprende as respostas E você vai dar a porta aberta dos segredos Porque agora o que você faz é isso Porque agora o que você faz é isto Fred, isso é Bo Eu tenho um negócio que você precisa ver Eu tenho um negócio que você tem que ver E ele diz É Amway? É Amway? E você diz isso E você diz Uh-huh Pode dizer Sorta Bom, quase Bom, é meio assim Como isso Mas não é isso Mas não é isso É maior do que isso É mais grande Oh, eu não sei o que dizer Não sei o que dizer Uma vez que aprendes as respostas Tudo encaixa Agora, escuta Isso é burro Eu me desculpe E o sinto Mas deixe-me dizer o que é diamante Mas deixe-me dizer o que é diamante É o mesmo É o mesmo Dia atrás dia E agora é aburrido Mas é liberdade Mas é liberdade O processo de chegar a diamante É repetição Repetição te dá confiança Repetição te dá confiança Confidence te dá postura E é a nova pessoa que precisa praticar o mais E é a nova pessoa que precisa praticar o mais Agora, uma vez que já has chamado a todos os seus amigos e familiares E alguns dizem que sim E a maioria dizem que não Agora é tempo de conhecer a gente Mas escuta A secret Te vou fazer um secreto Mientras estás chamando a tua família e amigos Start meeting people Empieza a conhecer a gente Você não tem que atacar a pessoas E dizer Você quer ser livre? Eles vão pensar que você é louco Você não tem que atacar a pessoas E dizer Você quer ser livre? Você quer entrar em uma arma comigo? Eles vão pensar que você é louco E vão pensar que você é louco Olha para pessoas como eu procuro para pessoas Busca a gente como eu buscaba Eu estava buscando direções Just like asking for directions to the shopping plaza Como perguntar Como chegar ao centro comercial I would find someone that looked Sharp Or ambitious Buscaba a uma pessoa que tinha aspecto de... Lucía bem They would walk with their head held high E andava com a cabeça em alto And a bounce in their step E com um passo alegre That's who I would walk up to Essa é a classe de pessoa a quem me atacava And I wouldn't say things like this E não diria coisas como... Do you ever look for extra income? Alguna vez has pensado em ter mais ingressos? Would you like to expand your income? Te gostaria de aumentar seus ingressos? Do you look for secondary income? Te busca ingressos alternos? Would you like a business of your own? Te gostaria de ter um negócio próprio? Eu nunca disse isso And I'll tell you why E te digo porquê Here's what I was afraid E te digo lo que yo tenía If I asked that question Si hacía esa pregunta They would look at me Me iban a mirar And say this Y decir No No I don't like rejection A mí no me gusta el rechazo I do not like rejection No me gusta el rechazo It hurts my feelings Me hace daño I can stand up on stage Yo puedo estar aquí en el escenario And speak with confidence Y hablar con confianza But when I was new in the business Pero cuando era nuevo en el negocio I didn't like rejection No me gustaba el rechazo I still don't like rejection Todavía no me gusta So here's what I did Así que es lo que hace Lo que hice Excuse me Could you help me? Perdón ¿Podrías ayudarme? By the way My name is Bo Short Perdón Me llama Bo Short I'm sorry What's your name? Perdón ¿Cómo se llama? Javier Nice to meet you Javier Me gusta Gracias Me placer Are you from the Madrid area? ¿Eres de aquí? De Madrid Are you from Madrid? No Where are you from? ¿De dónde eres? Victoria De Victoria Oh well forget what I wanted to ask Perdón ¿Verdón lo que yo quería preguntarte? Maybe you can help me Quizás podría ayudarme I'm in the process Of expanding a business In the Victoria area Yo estoy en el proceso De expandir un negocio En la zona de Victoria And I'm looking for A go-getter type Estoy buscando Una persona Emprendedora Con ganas de algo más Alguien que no se opondría A ganar Tres o cuatro millones Más al año ¿Conoce a alguien así? Now listen Escucha He says one of two things Va a decirme Una de dos cosas No I don't know Anyone like that No No conozco a nadie así Six out of ten people Seis de diez personas Say this Dice lo siguiente No No Four out of ten people Cuatro de diez Say this Dice I might be interested Puede que me interese a mí It depends on what it is Depende de lo que sea And then I say this Entonces digo Write your name and number down On the back of my card Pues escribe tu nombre Y tu teléfono Al dorso de mi tarjeta And I'll call you When I get a chance Y te llamo cuando pueda He writes his name and number down Él escribe su nombre I take my card back Y yo tomo de nuevo Mi tarjeta Un placer conocerte And I walk away Y me alejo Excuse me Could you help me Perdón ¿Me podrías ayudar? By the way My name is Bo Short Perdón Me llamo Bo Short I'm sorry What was your name? Perdón ¿Cómo es su nombre? Javier Javier Nice to meet you Un placer Are you from around here? ¿Eres de por aquí? Yes I am Si, por aquí Fantastic Maybe you can help me Fantástico A lo mejor podría ayudarme How do I get to the shopping placer? ¿Cómo llego al centro comercial? You know what some people say? ¿Saben lo que algunas personas dirán? I don't know No, lo sé No lo sé And you don't say this Y tú no dices Think Javier Piensa Javier Think Piensa The shopping placer El centro comercial You know where it is Tú sabes donde Usted sabe donde está If he doesn't know Si no lo sabe You shake his hand Le das la mano And say thank you Y le dices gracias I appreciate the help Gracias por la ayuda And you ask someone else Y preguntas a otro So when you do this Excuse me Could you help me Perdón Podría ayudarme By the way My name is Bo Short Me llamo Bo Short I'm sorry What was your name? Perdón ¿Cómo era su nombre? Javier Javier Nice to meet you Me alegra conocerle Are you from Madrid? ¿Es usted de por aquí De Madrid? You are fantastic Right Right Fantástico Maybe you can help me Quizá podría ayudarme I'm in the process Of expanding a business In Madrid Yo estoy en el proceso De expandir un negocio Aquí en Madrid And basically I'm looking for A go-getter type Básicamente Estoy buscando Una persona Emprendedora Con ganas de algo más Alguien que no No tendría Ninguna objeción En ganar Unos 3, 4 millones Más al año And then I take out My card Donde saco mi tarjeta I hold it here Le mantengo Delante de mí Not here No dándole a él If you put it there They'll take it Si lo pones Delante de él Lo va a coger And they'll say If I think of somebody I'll call you Y dirán Si yo pienso en alguien Te llamaré I want an answer To my question Yo quiero una respuesta A mi pregunta Do you know Anybody like that? ¿Tú conoces a alguien ¿Usted conoce a alguien así? Now if they say no Si me dicen no Just like I don't know How to get to the shopping mall Igual que no sé Cómo llegar al centro comercial You don't say this No dices Oh, come on Venga, por favor A go-getter Un emprendedor Think Piensa Maybe you, Javier Quizá usted, Javier He already said no Dad dijo el que no A go-getter Un emprendedor Knows they are Sabe que lo es You don't need to convince them They are No tienes que convencer Convencerle que lo es Excuse me Could you help me Perdón Podría ayudarme By the way My name is Bo Short Perdón Me llamo Bo Short I'm sorry What's your name Perdón ¿Cómo es su nombre? Javier Javier Javier, nice to meet you Javier, un placer conocerle Are you from around here? ¿Está por aquí? Well, no I'm from Victoria Pues no Soy de Victoria Really? De verdad Well, forget what I was going to ask you Olvide lo que yo iba a preguntar Maybe you can help me I hope you can help me I'm in the process Of expanding a business In Victoria Yo estoy en el proceso De expandir un negocio En Victoria And I'm looking for a Go-getter type Estoy buscando un Un emprendedor Con ganas de algo más Somebody that wouldn't be opposed To making an extra 30 or 40 thousand dollars a year Alguien que no tendría Ningún inconveniente En ganar unos 3, 4 millones Más al año Do you know anyone like that? ¿Conocen a alguien así? Well, I might be interested Pues a lo mejor A mí me podría interesar It depends Depende Well, tell you what But I'm in a hurry Mira, yo tengo prisa Write your name and number down On the back of my card Escribe su nombre Y número de teléfono Al dorso de mi tarjeta And I'll call you When I get a chance Y le llamo Cuando yo pueda Now listen to me Escúchame This is boring Esto es aburrido But it takes you diamond Pero este te lleva a diamante The first 10 times you do this Las primeras 10 veces que lo haces Esto es lo que vas a escuchar No, 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 no The second 10 times you do this Las siguientes 10 veces que lo haces Esto es lo que vas a escuchar No, 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 no The third 10 times you do this Las terceras 10 veces que lo haces quatro pessoas em dez vão dizer isso eu posso ser interessado depende de o que é eu não tenho tempo para falar agora mesmo mas escreve seu nome e número no back of my card eu te chamo quando puder é um prazer conhecer Javier eu te chamo quando puder agora escuta, por que é que levou tanto? praticar era de praticar o piano você vê as notas você sabe onde seus dedos e sabe onde devem ir seus dedos seu cérebro diz que vão lá mas no começo seus dedos nunca vão lá e você precisa e praticar e praticar eu estava fazendo uma reunião uma noite um senhor se atacou e me disse graças por seu contacto quando estava no caminho eu saí de casa duas horas de antelação e consegui sete pessoas que disseram que estavam interessados e consegui sete pessoas que disseram que tinham interesse outro tipo se acercou é uma história verdade ele disse eu tentou seu sistema de contacto e não funciona eu não disse nada este homem com os sete contatos disse ele disse quantas vezes você praticou? esse jovem disse o jovem disse sete ou oito vezes o homem com os sete contatos disse ele disse que ele tira treinta vezes e esse jovem disse e o jovem disse bom eu não fiz ele disse treinta vezes ele disse e disse e eu disse e eu disse eu só assisti porque ele tinha os resultados praticar acercate a gente perdão poderia me ajudar meu nome é Bo Short como é o seu nome? bom de te conhecer Henry você é de Madrid? não onde você é? você é dos Estados Unidos você é dos Estados Unidos ou esquece o que eu quero perguntar talvez você possa me ajudar eu estou no processo de expandir um negócio nos Estados Unidos e estou procurando uma pessoa empreendedora com ganas de algo mais alguém que não seria para fazer um outro R$30,000 ou R$40,000 alguém que não teria nenhum inconveniente em ganhar R$3,000 ou R$4,000 mais ao ano conhece alguém assim? eu talvez me interessa a mim escreve seu nome e número na parte do meu carro eu estava em Inglaterra vi um homem andando com confiança me acerquei a ele excuse me could you help me? e ele disse perdão me pode ajudar? ele disse claro ele disse claro por favor meu nome é Bo Short eu me chamo Bo Short como se chama você? ele disse Sam e ele disse Sam e eu disse estou no processo de expandir um negocio em Texas e estou procurando um go-getter estou procurando uma pessoa empreendedora com algo mais alguém que não terá nenhum inconveniente em ganhar outros R$4,000 ou R$5,000 mais ao ano conhece alguém assim? eu talvez não me interessa a mim escreve seu nome e número do you know why eu repito isso tantas vezes? porque eu repito isso em esta sala você repita isso em sua mente e hoje practicamos porque ir ao Diamante é prática em 30 segundos você pode encontrar alguém se 6 out of 10 pessoas dizem que não e se 6 de 10 pessoas dizem que não isso significa que isso requere 5 minutos para encontrar 4 pessoas que se autocalificam eu não disse você estaria interessado eu não lhe perguntou se você teria interessado eu disse você conhece alguém assim? eu deixei você me permito que tu me digas a mim em 5 minutos 4 nomes de pessoas que dizem que talvez me interessa a mim e 3 dias mais tarde não o dia seguinte não o dia segundo o dia 3 eu chamo e isso é o único que digo Javier eu sou Bo você pode não me lembrar eu não se acorde de mim eu sou o cara que te conheceu em Madrid o outro dia eu estava falando de um negócio que estou expandindo e você me pediu que te chamasse agora eu estou um pouco de prisa e não tenho tempo para falar agora mesmo mas eu tenho algum tempo disponível Wednesday ou Thursday mas eu tenho algo de tempo mércoles ou Jueves que me vende melhor e então ele diz então isso é bom ele diz isso é bom ele diz isso que é que é eu sei a resposta eu sei a resposta é parte de uma empresa que se chama Costa e associa associa do conhece não pode me dizer algo por supuesto de fato eu posso te dar todos os detalhes quando nos veamos que lhe vem melhor mércoles ou Jueves eu own meu próprio empresa de distribuição que é que distribui shampoo toothpaste de dientes vitaminas coisas assim bom deixa-me fazer outra pergunta escuta Javier Javier I don't mean to cut you off no quero cortarle like I told you I don't have time pero como digo não tenho tempo let me ask you a question deixa-me fazer uma pergunta a você e lhe dou a volta let me ask you a question deixa-me fazer uma pergunta que tipo de experience você tem que tipo de experiência em marketing tem no matter what he says e não importa o que me diga much or little muito ou pouco eu lhe digo realmente não é um requisito previo but when we get together I'll give you all the details pero quando nos veamos já lhe dou todos os detalhes que lhe viene melhor miércoles ou jueves se me ask outra pergunta this is all I say é o único que digo Javier Javier I told you I was in a hurry le dije que tenía prisa I appreciate your questions agradezco sus preguntas but to be honest with you pero para ser franco it doesn't look like this is going to work out right now parece que esto no va a funcionar ahora mismo I'm really in a hurry I'll keep your card I might be able to call you in a few months but I've really got to go now have a nice day and people ask me this why do you just hang up why don't you answer twenty questions if you're building a big business you don't have time for twenty questions I answered enough questions on the phone ya le había contestado sugerente preguntas al teléfono and when I hang up y cuando yo cuelgo I can hang up comfortably yo puedo colgar comodamente because I know how to do this porque sé como hacer lo siguiente excuse me could you help me perdón podría ayudarme by the way my name is Bo Short de paso me llamo Bo Short you can do it over and over again le puedes hacer una otra vez there's 42 million people in España hay 42 millones de personas en España 42 million feet 42 millones excuse me could you help me perdón podría ayudarme excuse me could you help me podria ayudarme it's the same thing or a mismo otra vez it's practice it's practice 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 wow ahora Javier might say this Javier this is Bo soy Bo you may not remember me I'm the gentleman that met you in Madrid the other day I was talking to you about a business I was in the process of expanding estamos hablando de un negocio que yo estoy expandiendo and you asked me to give you a call y me pidió que me llamara but listen I'm in a real hurry but realmente tengo prisa I don't have time to talk no tengo tiempo para hablar ahora mismo but I have some time available Wednesday or Thursday which is best but I have some time but I have some time he may not say what is it he may say is it Amway but you know the answer but you know the answer absolutely what do you know about it definitivamente que sabes de ello oh I don't think I'd be interested in that no pero yo no me interesaría eso interested in what interesar en que do an Amway hacer Amway what do you know about it que sabes de Amway I don't want to sell things to my friend no quiero vender cosas a mis amigos me neither yo tampoco obviously you're familiar that's one of the business obviamente conoce la fase numero uno del negocio I'm involved in French Street it's the same thing now it's 7 o'clock I go to his house voy a su casa now remember recuerda he's tired el tini está cansado he just got home from work acaba de llegar a casa his wife is tired su mujer está cansada the kids are crying los niños van llorando and my appointment is for 7 o'clock y mi cita está a las 7 at 6.30 a las 6 y media his wife said this su mujer le dijo oh we have that meeting tonight hoy tenemos esa cita esta noche that guy ese tipo that business ese negocio honey it's not a good night cariño no es una buena noche and Javier says I know y Javier dice pues ya lo sé I'll cancel the meeting voy a cancelar I can't no puedo why porque I don't have his card no tengo su tarjeta that's why you take your card back es por eso que retiras tu tarjeta listen escucha I would rather drive 3 hours yo prefiero conducir 3 horas for no show para una reunión sin invitados than let you cancel your appointment with me que permitir que tu canceles tu reunión conmigo write your name and number down on the back of my card I'll call you when I get a chance y te llamo cuando pueda as a professional I've handed them my card como un profesional le extendí mi tarjeta subconsciously they have my card subconscientemente tienen mi tarjeta but then I took my card back pero luego retiré mi tarjeta so when I knock on the door así que cuando llamo a la puerta he says this oh this isn't a good night oi este no no es buen momento it's never a good night nunca es buen momento it's never a good night nunca es buen momento the night you saw the business was not a good night la noche en que tu viste el negocio no era una buena noche when I saw the business it was not a good night cuando yo vi el negocio no era buena noche we work hard trabajamos duro we're tired estamos cansados when we finally step into our house cuando por fin entramos en la casa we close the world behind us cerramos la puerta la puerta al mundo detrás and then I knock on the door at 7 o'clock entonces yo llamo a la puerta I have my wife tengo a mi mujer my team mi equipo we go diamond together y llegamos a diamond juntos and he opens the door y abro la puerta and he says I tried to call you me dice yo traté de llamarte to cancel para cancelar but I didn't have your car pero no tenía tu tarjeta I said that's ok no importa I'll tell you what te digo una cosa I'll hurry through this yo lo hago más corto I'll get right to the bottom line llego al grano because I know it's probably not a good night porque sé que probablemente no es una buena noche and we walk in the house y entramos en la casa my appointment takes less than one hour mi cita con él dura menos de una hora I don't stay for three days no es uno que me quedo allí durante tres días I don't spend the weekend no paso el fin de semana I'm in and out of his house in less than an hour entro y salgo en menos de una hora I don't change my plan no cambio mi plan but I tell him pero le digo oh that's ok está bien I know it's not a good night yo sé que no es buena noche I'll get right to the bottom line yo llego enseguida al grano you can get back to your life y puede volver a su vida and why don't we go sit down porque no nos sentamos and we walk in y entramos and he wants to put me in the living room él quiere ponerme en la sala very uncomfortable room muy incómoda the kids don't sit there los niños no sit the dog the dog doesn't sit there el perro no entra I want to sit at his kitchen table yo quiero sentarme en la mesa de su cocina so I ask him so le pregunta could we be sitting at the kitchen table y yo le pregunto podemos sentarnos en la cocina and I start to walk into the kitchen y yo entro en la cocina and he follows me into the kitchen y él me sigue and when we go to sit down y al entrar y a sentarnos I sit here yo me siento aquí my wife sits directly across from me mi mujer se sienta justamente en frente de mí so they have to sit on either side así que ellos tienen que sentarse el uno al otro lado because I want to control the eye contact porque yo quiero controlar el contacto con los ojos I don't want them sitting next to each other no quiero que ellos se sientan al lado del uno del otro with me there conmigo allí because as soon as he turns away from me porque en el momento que él gira la vista de mí I lose eye contact ya no le puedo mirar a él I lose control yo pierdo control it's my business es mi negocio not his no suyo yo quiero control de mi negocio así que digo esto mira yo voy a hacer esto breve yo sé que ha tenido un día largo pero estoy aquí para enseñarles un negocio y lo único que puedo decirles es lo siguiente cuando yo conocí a este hombre y empezó a decirme esto I thought he sounded crazy yo pensaba que era loco here's what he said él me dijo do you want more time with your family quiere más tiempo con su familia I said what y digo que he said you want more security me preguntó quiere más seguridad I said wait a minute y digo espera I thought you were here to show me a business yo le pregunté yo creía que estaba aquí para enseñarme un negocio and he said well let me be honest with you bro y me dijo déjame ser claro contigo if you don't want something different in your life me dijo si no quieres algo diferente en tu vida I don't want to waste your time or mine no quiero hacerle perder su tiempo ni a mí tampoco so Javier así que Javier I told him that made sense y le digo le dije pues eso tenía sentido I could understand that y yo podía entender eso and then I asked him what do you mean exactly entonces le pregunté ¿qué es lo que Rame le quiere decir? well he said you want more time with your family y me pregunto pues ¿de verdad quieres más tiempo con tu familia? I said of course digo por supuesto he said you want more security and freedom ¿quieres más seguridad más libertad? I said of course digo por supuesto and then he asked me this question would you be willing to work for two to five years to get that and I said freedom y digo libertad of course he said great then let me show you this business me dice fantástico entonces déjame enseñarte este negocio so Javier así que Javier after he asked me those questions después de que él me hiciera estas preguntas I understood yo entendí so let me ask you a question así que déjame hacerte una pregunta do you want more time with your family? ¿tú quieres más tiempo con tu familia? do you want more security? ¿quieres más seguridad? do you want more freedom? ¿quieres más libertad? would you be willing to work two to five years? ¿estiré dispuesto a trabajar dos a cinco años? the reason I do that la razón por la que hago esto is this is what we do we walk into a stranger's house entramos en la casa de un extraño and we look them in the eye y le miramos a los ojos and we say dream with us y le decimos sueña con nosotros and they look you in the eye y te mira al ojo and they say I don't know you y dice no te conozco and it's our fault y la culpa es nuestra so relate to them what happened to you así que dile, relata lo que te pasó a ti this guy asked me if I wanted more time este tipo me preguntó si yo quería más tiempo y más seguridad y más libertad y yo le contesté y tenía sentido así que déjame preguntarte a ti ¿quieres más tiempo? y entonces te dirá la verdad por supuesto quiero más tiempo por supuesto quiero más seguridad por supuesto quiero más libertad y puedes relatar intenta intermitigarte con él y después de enseñarle el plan le digo tengo una información muy importante en el coche voy a dejarla con usted tengo que recogerlo bueno, hoy es lunes necesito recogerlo el miércoles las siete está bien, ¿no? bueno, voy a recogerlo cuando yo salgo los dos minutos más importantes están a punto de ocurrir y ni siquiera estoy allí esto es lo que dice mi mujer escúchame mi esposo no te va a decir esto pero está en el proceso de construir un negocio grande and if he offers to help you y si él está dispuesto a ayudarte you say yes dile que sí because he knows what he's doing porque él sabe lo que está haciendo if you're at 3% si estás al 3% your spouse can say this tu esposa puede decir listen escucha my husband's building a huge business mi esposo está en el proceso de construir un negocio grandísimo or if the wife is showing the plan o si la esposa está enseñando el plan then the man says this entonces el hombre dice listen escucha my wife is building a huge business mi mujer está construyendo un negocio grande and if she offers to help you y si ella está dispuesta a ayudarte say yes dile que sí because she knows what she's doing porque ella sabe lo que está haciendo and then you walk back into the room entonces no le ha entrado en la sala en la habitación but now pero ahora you are someone eres alguien because your spouse said you were someone great it's practice it's just practice it's just practice excuse me could you help me perdón ¿podría ayudarme? de paso me llamo Bo Short I'm sorry what's your name? perdón ¿cómo se llama? Javier nice to meet you Javier un placer conocerle are you from around here? ¿es de usted de por aquí? fantastic maybe you can help me fantástico a lo mejor me puede ayudar I'm in the process of expanding a particular area estoy en el proceso de construir un negocio en el área estoy en el proceso de buscar un un emprendedor alguien que no tendría ningún inconveniente en ganar otros 4 o 5 millones al año ¿conoces a alguien así? no no ok yes sí depende de lo que es definitivamente ¿qué sabe de ello? no me interesaría ¿en qué? Amway what do you know about it? ¿qué sabe de eso? I don't want to sell things to my friends no quiero vender cosas a mis amigos me neither yo no me tampoco obviamente conoces la fase 1 del negocio ¿qué es? it's part of an app called Cost & Associates you ever heard of it? es parte de una empresa que se llama Cost & Associates ¿lo conoces? ¿puedes decirme algo? absolutely por supuesto que sí matter of fact I'll give you all the details when we get together what's best Wednesday or Thursday de hecho te doy todas las respuestas cuando nos veamos ¿qué tiene mi mejor? miércoles o jueves no what do you do exactly? pero ¿qué es lo que haces realmente? I don't own distributing company tengo mi propia empresa de distribución what do you distribute? ¿qué es lo que distribuyes? oh shampoo tooth shampoo pastillentes vitaminas things like that cosas así ¿pero qué es lo que haces realmente? ¿no sabes las respuestas? ¿sabes las respuestas? it's a practical case I want you to know this yo quiero que sepas esto cuando yo vio este negocio escucha 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 cuando yo vio este negocio and we went down y llegamos al vio mante and my wife was pregnant with our baby y mi mujer estaba premiada con mi un bebé and I was going to be a dad y yo iba a ser padre I was going to be a dad yo iba a ser padre my whole life I've wanted to be a dad toda mi vida yo quería ser padre I've been a full time husband for four years yo ya llevo cuatro años siendo esposo de pleno tiempo and we have prayed for a baby y habíamos orado para tener un bebé and in December of 1996 y en diciembre de 1996 as a free husband como padre libre as a diamond como diamante and as someone whose wife was three months pregnant y como alguien cuya mujer ya estaba embarazada durante tres meses we were flying in an airplane estábamos volando en un avión we were going to Christmas parties íbamos de fiesta en fiesta de Navidad four months ago hace cuatro meses traveling around the country in America viajando por el país en América going to Christmas parties yendo a fiestas de Navidad celebrating with our group celebrando con nuestro grupo we were at 5,000 feet in the air estábamos a 5,000 pies en el aire in a one engine airplane en un avión de un motor one of my best friends uno de mis mejores amigos mi diamante estaba sentado al lado mío era el piloto y yo estaba a su lado mi mujer estaba detrás de mí pregnant de tres meses un esmeraldo estaba sentado a su lado y su mujer estaba detrás de él y la mujer de mi diamante estaba detrás de él era un día gracioso 5,000 feet in the air a 5,000 pies en el aire one engine un motor and it turned off y el motor se apagó and it didn't start back y no arrancó de nuevo and I thought to myself y yo pensé para mí mismo and this is not a joke I thought this is how people die y pensé pues esto es como la gente muere it was like watching a movie it was like watching it happen to someone else it was like watching it happen to someone else I was scared to death we were in the mountains all we had lost was trees lo único que teníamos por debajo eran árboles some houses and power lines y cables de alta tensión and in the distance was the airport a la distancia ya estaba a la vista del aeropuerto and we had a 50 knot headwind y en contra de nosotros teníamos un viento en contra de 50 nudos and no power sin ningún poder and next to the airport was a field y al lado del aeropuerto había un campo surrounded by power lines subcircumbrado por cables and we stood there motionless in the air y allí estábamos casi sin movimiento en el aire my wife mi mujer my friends mi amigos and freedom y libertad and he called the tower él llamó a la torre and he said we're in danger dijo estamos en peligro we have no power no tenemos poder and the tower cleared all the other airplanes out of the way it was the longest three and a half minutes of my entire life but in los tres minutos y medio más largos de toda mi vida and one minute before we crashed and one minute before we crashed I reached back and grabbed my wife's hand extendí mi mano detrás y cogí la mano de mi mujer and we all pray y todos oramos because we're not in control anymore porque ya no estábamos en control we're sitting motionless in the air estábamos allí en el aire dropping a thousand feet per minute bajando a mil pies por minuto and fifteen seconds before we crashed quince segundos antes del choque the tower came on la torre entró diciendo and he said you're not gonna make it dijo no lo vais a conseguir you're not gonna make it no lo van a conseguir your landing gear is not down el tren de aterrizaje no está abajo your landing gear is not down el tren de aterrizaje no está en puesta en posición I looked at my friend y miré a mi amigo the pilot el piloto my diamond mi diamante and I said the landing gear is not down y digo el tren de aterrizaje no está en su sitio and it was like he didn't hear it's como no me escuchó he was flying the plane él estaba pilotando and four seconds before we crashed cuatro segundos antes del choque he hit the landing gear él dio con el tren de aterrizaje and it came down y bajó the reason he told me he waited la razón por la cual me dijo que esperaba is we missed the last power line is que pasamos por encima del último cable de alta tensión by 12 inches por un espacio de 25 centímetros 12 inches 25 centímetros we would have flipped over abrimos dado vueltas if the landing gear was down we didn't make it to the airport no llegamos al aeropuerto we landed in the field llegamos al campo we slammed into the ground chocamos contra la tierra the front wheel broke off la rueda delantera se rompió the plane collapsed el avión se colapsó and we slid 150 feet when we hit the ground cuando chocamos contra la tierra my wife mi mujer con mi bebé her seatbelt broke su cinturón de seguridad rompió and she flew up in the air ella se voló al aire chocó su cabeza contra el techo del avión y cuando bajó chocó su cara contra el asiento y la sangre empezó a chorrar de su boca y cuando paramos salimos del avión no sé cómo llegamos a salir era como chocar contra una pared de ladrillos a 100 kilómetros por hora pero lo peor ocurrió después mi mujer me miró con la sangre saliendo de la boca and she said I can't breathe y dijo no puedo respirar and then she fell off entonces se cayó I didn't know I didn't know if she had died no lo sabía si había muerto no lo sabía yo me agaché empecé a hablarle she had gotten she had gotten the wind knocked out me dijo I've been coming to plane crashes for eight years llevo ocho años atacándome a choques de avión and we've never had survivors nunca hemos visto sobrevivientes you listen to me escúchame you listen to me escúchame you think you have time tú crees que tienes tiempo you have no time no tienes tiempo every day todos los días I walk outside yo salgo de mi casa I breathe in the air yo respiro el aire and I say one more day y digo un día más you do not have time tú no tienes tiempo stop acting like you have time deja de actuar como si tuvieras tiempo I listen to me stop escúchame para 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 por favor I don't care if you're afraid no me importa si tienes miedo I was afraid yo tenía miedo I don't care if you think you can't do this no me importa si tú piensas que no puedes hacer esto I didn't think I could do this yo no creía que podía hacerlo but you don't have time pero tú no tienes tiempo Wilbur Wright Wilbur Wright taught man how to fly enseñó al hombre como volar put them in an engine les puso en un motor and took them over the trees y los hizo sobrevolar sobre los árboles Virgil was considered the greatest poet in ancient Rome se consideraba como el poeta más grande de Roma Magellan Magallanes discovered the Straits of Magellan was the first captain across the Pacific Ocean fue el primer capitán para cruzar el Pacífico Chopin was considered the poet of music se consideraba el poeta de la música Alexander the Great Alejandro el Magno was the first king in the history of the world to become great fue el primer rey para llamarse Magno and each one died before they were fifty years old cada uno de ellos murió antes de llegar a la edad de cincuenta años you don't have time tú no tienes tiempo I don't care if you're sixty no importa si tienes sesenta don't wait till you're seventy no esperes que tengas setenta I don't care if you're eighteen no esperes no importa si tengas dieciocho don't wait till you're twenty-eight no esperes que tengas veintiocho you do not have time you don't have time your country needs you to go down tu país necesita que tú llegues de diamante one hundred years from now de aquí a cien años when they teach the history of Spain cuando enseñan la historia de España will they say your name dirán tu nombre one hundred years from now de aquí a cien años when they talk about the men and women of Spain cuando hablan de las hombres y mujeres de España who climbed the mountain for freedom que subieron la montaña de la libertad will they say your name dirán tu nombre one hundred years from now de aquí a cien años when they tell your children about being free cuando hablan de tus hijos cuando hablan a tus hijos de ser libres when they tell your children about the great people of Spain cuando hablan de tus hijos de los hombres grandes de España will they say your name hablarán de ti you must make your place in history tú tienes que tomar tu lugar en la historia this isn't about Amway esto no se refiere a Amway this isn't about business esto no tiene que ver con el negocio this is about being free esto tiene que ver con ser libre and when they speak of Spain y cuando hablan de España around the world alrededor del mundo for the history of the world para la historia del mundo let them speak your name dejan que hablan de ti Spain is a great country España es un gran país and you are a great people y eres un gran y sois grandes personas and you are rich with history y sois ricos en la historia but your future is great pero vuestro futuro es grande you must go diamond tú tienes que llegar a diamante you must go diamond tienes que llegar a diamante you must go diamond you must go diamond you must go diamond somos Tribus Team A CIDADE NO BRASIL